Tá bom, vou desligar o microfone. Então hoje nós vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos, hoje é o nosso estudo 7, que vai falar sobre a nova vida. Então é muito legal, muito legal, que nós vimos a semana passada, que Paulo explica muito detalhadamente a posição do judeu, e se você não viu esse vídeo, você veja lá, entra lá no YouTube e veja o vídeo, que aí eu gosto sempre de adaptar, né? Então tudo que Paulo tá falando em relação aos judeus, vamos nos colocar nesse lugar, que é a história da jactância, que é o se achar, né? Então muitas vezes a gente se acha, a gente fala do judeu, fala do legalista, mas às vezes a gente é assim, e esquecemos que pra Deus todos somos iguais, né? Deus não tem os membros da diretoria, ele não tem a panelinha dele. Então, do mesmo jeito que ele agiu com os judeus nas suas colocações, né? Então serve pra nós mesmos. E hoje, nós vamos falar, é o nosso penúltimo estudo de Romanos, e começa no Romanos 12, que fala sobre como tem que ser a nossa vida, tá? Então vamos lá. A pergunta número 1 diz o seguinte, de acordo com Romanos 12, versículo 1, na sua opinião, o que é um culto racional? Por quê? O texto diz o seguinte, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que que Paulo tá falando aqui? Então, a pergunta é, é uma pergunta muito pessoal, né? Pra você responder. O que você acha que é um culto racional, tá? Então, o racional, o que que primeiro você acha que é racional? E depois, o que é um culto? O culto é quando você presta um culto a alguém. E aqui diz que o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo. Então, até eu tava falando com as meninas agora, que existem certos hábitos em certas religiões, as pessoas fazerem sacrifícios, né? E de adoração à sua divindade, né? Então, nós morávamos numa cidade do lado de Aparecida do Norte, e a gente via, a gente atravessava o país inteiro, até eu tava comentando que eu tenho uma amiga daqui que foi pra lá. E foi pra Aparecida, e ela é do Recife, ela foi pro Recife e foi lá pra São Paulo pra ir na Aparecida. Então, é assim, e as pessoas vão de joelho, as pessoas vão a pé, fazem sacrifícios, assim, né? Mutilando o próprio corpo. Tem uma turma que se mutila, tem uma turma que se fere, porque é pra ter as chagas de Cristo. Então, é assim, né? Cada um é cada um, né? Mas só que eu acho assim, quando você vai fazer um sacrifício, você tá dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu nada, sabe? Então, eu acho que até é uma ofensa você sacrificar, sendo que Jesus já disse que já fez tudo, né? Então, o que é o culto racional? O culto racional tem que ser você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Isso é um culto racional, que é você tá oferecendo, reconhece que o seu corpo é dentro do Espírito Santo, você reconhece que tudo que Deus fez por você, tá? Então, isso é um culto, é uma adoração racional, tá? Aí, no versículo 2, aí a pergunta 2, diz o seguinte. Em Romanos 2, 2, qual o requisito para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Isso é o que todo mundo quer saber. Como que eu vou experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, tá? Então, qual o requisito? Aqui diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, transformai-vos, quer dizer, não é alguém que vai transformar, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que que é? Para você, para você experimentar a boa, perfeita vontade de Deus, você tem que transformar a sua mente. Não é alguém transformar, você tem que transformar, você não pode se conformar com esse século. Isso quer dizer o quê? Você não se formatar, você não deixar engolir as coisas, sendo que, ah, é assim mesmo, agora é a modernidade. E hoje em dia nós estamos vendo que o mundo está caminhando de uma forma, que você tem que engolir muita coisa, porque é o politicamente correto. Então, você tem que aceitar algumas coisas que vão contra os princípios que nós tivemos dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro das nossas igrejas, pegar tudo isso e jogar fora para ser o politicamente correto. Então, é assim, a Bíblia diz que nós temos que amar o pecador, mas isso não quer dizer que você tem que amar o pecado. Então, nós temos que nos colocar, não nos conformar com esse século. E Paulo falava isso lá na Cartel Romanos. Imagine se ele estivesse vivo agora e vendo como é que é, né? Então, o pré-requisito. A pergunta é a seguinte, qual é o requisito para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É não se conformar com esse século, renovando a sua mente, tá? E como você vai renovar e transformar a sua mente? Conhecendo a palavra de Deus, tá? A pergunta 3, existe uma função privilegiada ou de maior importância no reino de Deus? O texto vem em Romanos 12, versículos de 3 a 6, que aqui Paulo vai falar sobre os dons. Então, é assim, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que tem uma escola. Numa escola, existe o diretor, existe o professor, existe a merendeira, existe a faxineira e existe o inspetor de aluno, tá? Se todos fizerem a sua função perfeitamente, a escola vai funcionar na boa, certo? Ok. Porém, se algum deles não fizer a sua, não cumprir a sua função porque acha que é menos, aí o que que acontece? A coisa inteira não vai funcionar. Então, por exemplo, hoje a merendeira não vai porque ela queria ser diretora da escola, então ela não vai fazer a merenda, as crianças vão passar fome, tá? Hoje o professor não quer ir porque o professor gostaria de estar na cozinha, então hoje ele não vai ensinar, vai ensinar qualquer coisa, a escola vai sofrer. Hoje a faxineira não vai porque ela quer ser professora, o que acontece? A coisa vai ficar suja. Hoje a diretora não vai porque o sonho dela é ser professora. O que que acontece? Gente, é bagunça, é bagunça. Então, pra Deus, o que Paulo fala aqui é que pra Deus não importa onde você esteja, cumpra o seu papel da melhor maneira possível, tá? Então, todos nós, nós temos dons e funções no planeta, nós temos o nosso lugar. O que importa é você descobrir qual é o seu lugar, o seu papel e desempenhar da melhor maneira, tá? Então, é assim, tudo que você fizer, faça como se fosse fazer pra Deus. Então, não existe função privilegiada. Então, é assim, todo mundo fala de dedinho, né? O dedinho do pé, que só serve pra quê? Vocês sabem pra quê que é? Pra ter uma unha estranha e pra bater no canto do móvel, tá? Só pra isso que serve. E dói pra caramba. Então, é o seguinte, você pega e manda cortar o seu dedo, você não para de pé, tá? Então, o dedinho do pé parece uma coisa inútil, babaca, mas ele, quando ele falta, ele vai dar um prejuízo inteiro pro corpo, certo? Então, o que que acontece? Não existe papel mais importante ou papel que é menos prezado no funcionamento do corpo. Não existe. Paulo fala isso muito lá na Carta aos Romanos, tá? Não existe. Cada um tem o seu papel. Então, o que você tem que fazer? O que tá na sua mão, faça da melhor maneira possível. Porque, de repente, as pessoas não tão vendo, mas você tá fazendo pra quem, né? E eu já tô entrando na pergunta número quatro, que é o seguinte. Como devem ser exercidas as atribuições de cada um? Isso tá lá em Romanos 12, no 7 e 8, que ele fala assim, se você, tá? Se você é ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta com dedicação. O que contribui com liberabilidade. O que preside com diligência. O que exerce misericórdia com alegria. Misericórdia com alegria é meio difícil, né? Meio difícil encontrar. Mas tem, tem que ser. Então, a resposta é o quê? A pergunta é, como devem ser exercidas as atribuições? E a resposta, com o maior empenho. Fazendo da melhor maneira possível, tá? Eu lembro que eu conheci uma história de uma moça que ela era empregada doméstica de uma família. E ela se converteu. E aí, ela tava na igreja, ela foi dar o testemunho e falou assim, A minha vida foi totalmente mudada. Porque antes, eu varria a casa e jogava o lixo embaixo do tapete, quando eu tava com preguiça. Hoje eu tiro o tapete e limpo toda semana, né? Então, você vai falar, ah, mas o patrão dela nem sabia. Mas ela tinha alguém olhando. Ela sabia pra quem que ela tava fazendo. Então, mesmo que as pessoas não vejam, as pessoas não reconheçam, você acha que ninguém tá vendo o que você tá fazendo, faça o que vier na sua mão da melhor maneira possível. Como se você estivesse fazendo pra Deus. Eu lembro que na minha escola dominical, tinha uma tia que ela falava assim, Tudo que você fizer, faça como se Jesus estivesse do seu lado. Então, ela dizia, vai enxugar a louça. E eu enxugar a louça era um barato. Porque, gente, eu sou da época que tinha o pano de enxugar a louça, né? E a hora que o pano molhava, você tinha que tirar e pegar outro. Eu tinha preguiça. Então, o que eu fazia? Eu enxugava mais ou menos, o final da louça não tava nem enxugada, nem enxuta. Tava tudo molhado. Por quê? Eu tinha preguiça de pegar outro pano. Minha mãe mandava varrer a casa, eu reclamava porque era muita responsabilidade. E ela ria e falava, responsabilidade, varrer a casa. Mas eu achava, porque varria mal. Então, o que que acontece? Faça o que você for fazer como se fosse pra Deus, tá? E aí você tem certeza do sucesso. Outra coisa. Não importa se você achar que a sua função é pequena. Deus, às vezes, tá querendo colocar você num lugar mais alto. Mas ele precisa treinar você em ser na excelência. Então, se você é diligente, você vai limpar um banheiro muito bem, você vai cuidar de coisas pequenas e você tá acostumado a fazer isso com maestria. Então, gradativamente, Deus vai estar te dando funções maiores. E eu não tô falando só de Deus, não. De repente, o seu chefe tá fazendo, tá vendo isso, tá? Puxa vida, ela é tão honesta, ela é tão direitinha. Então, podemos atribuir mais, porque é uma pessoa confiável. E você fica em paz. Então, voltando àquele nosso desafio do mês passado. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, no seu dia a dia, o que Jesus faria? Como ele faria? Então, eu vou mudar o nosso desafio de o que Jesus faria para como ele faria. Como ele faria as coisas que você tá fazendo hoje. Como que ele ia limpar a sua casa. Como que ele ia trabalhar. Como ele iria atender seu cliente. Como ele iria, sabe? Agir com você. No seu lugar. Então, tenta fazer isso. Aí, aquele filme que eu falei pra vocês, Em seus passos, que faria Jesus? Eu tô assistindo o filme, né? E assim, é bem fraquinho. Mas a ideia é essa, né? E no filme, um cara fala pra mulher, Fala assim, mas por que você tomou essa decisão? Você não é Jesus. Ela falou, eu não sou Jesus. E eu não serei. Mas eu quero viver como ele. Então, é isso que nós temos que fazer. Você tá vivendo como ele? Você tá se empenhando pra isso? Né? Então, isso que é o importante. Vamos lá. Pergunta assim. Quais as virtudes descritas no verso 9 a 18? Presta atenção. Quais são as virtudes? Amor sem hipocrisia. Detestar o mal. Amar cordialmente, fraternalmente. Orrando o outro. Ser zeloso. Fervoroso no espírito. Ter alegria na esperança. Paciente na tribulação. Perseverante na oração. Atender a necessidade do outro. Hospitalidade. Abençoar os que nos perseguem. Alegrar com os que se alegram. E chorar com quem chora. Ter o mesmo sentimento com todos. Não ter jactância. Não achar que você é melhor que o outro. E não descontar nada. Você tem que saber que quem é que julga. Quem é que julga. Então, ah, o fulano fez isso para mim. Então, eu vou descontar. Filho, quem você está pensando que você é na fila do pão? Então, aqui são as virtudes que são, de repente, fruto do espírito. Que nós vamos ver lá nos Gálatas. Que o próprio Paulo escreveu aos Gálatas. Mas, o que nós temos que fazer aqui? Aí, assumindo essas virtudes. Então, é uma lista de virtudes. Que será que a gente consegue encaixar na nossa vida hoje? Será que nós temos toda essa consciência? Então, vamos lá. A pergunta seis. Como lidar com os inimigos? Está no 12, 19 a 20. Que diz o seguinte. Não vingueis a vós mesmos, amados. Mas, dai lugar à ira. Porque está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu a que retribuirei. Porém, se o teu inimigo tiver fome. Ai, deitei. Sacaneou comigo. Agora vai morrer de fome. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça. Não deixes vencer o do mal. Não se iguale a ele. Então, é aquela história da mulher, a história do lixeiro, né? Que a mulher pegou e jogou o lixo em cima do cara. E aí, o outro viu e ele não falou nada. Falou assim, mas, filha, a única coisa que ela tem dentro dela é lixo. Então, eu vou fazer o quê? Então, eu sempre tenho comigo uma frase assim. Eu não vou deixar que a atitude do outro determine o meu comportamento hoje. Então, não permita que uma circunstância transforme o seu caráter. Não permita que uma palavra dura de alguém, um comportamento de alguém, te afaste do projeto que você tem de ter uma vida seguindo a Cristo. Não permita que a atitude do outro te corrompa, faça você sair do seu foco. Foi ele que fez. Hello? Então, é o seguinte. Quem é o nosso justificador? Do Senhor é a guerra, tá? Acho que nós estamos estudando isso. Nós já falamos um monte sobre isso. Então, o que nós temos que fazer? O cara é inimigo? Ora por ele. E aí, do seguinte. Gente feliz não dá trabalho. Existe uma outra expressãozinha assim. Não estou muito chique, mas é o seguinte. Gente feliz não atormenta. Gente feliz fica na dele. Então, vamos orar para que os nossos inimigos sejam felizes, porque eles esquecem um pouco da gente, né? Acho que é por aí, né? E se você vê que ele está em necessidade, mostre que você é diferente. Em seus passos, o que faria Jesus? Tá? Jesus colou a orelha do soldado que o Pedrão tinha arrancado com a espada. Tá lembrado? Que o Pedro, né? Tudo, né? Caliente. Foi lá e ficou nervoso. Arrancou a orelha do tal do Malco. E Jesus foi e colou a orelha do cara. Então, qual é a nossa atitude numa situação dessa, tá? Agora vamos lá para o capítulo 13. Que tem muito a ver com uma coisa que nós já estudamos, que é sobre as autoridades, tá? É a pergunta 7. A pergunta 7 diz exatamente o seguinte. No capítulo 13, verso 1, temos que mandamento sobre a autoridade? Eu vou ler o versículo para a gente saber que é sem interpretação. Diz o seguinte. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por que não a autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas? Eu vou dar um exemplo pessoal meu, que eu nunca fui de esquerda, né? E nunca votei no PT. PT não continuava, vou continuar não votando. E eu orei pela Dilma, gente. Foi tão difícil. Vocês não acreditam. Acho que foi o maior exercício. Eu já falei aqui. Orar pela Dilma foi de lascar. E agora, pelo jeito, eu vou ter que orar pelo baile, né? Por quê? Você orando pela autoridade, você está orando em benefício próprio. Não há autoridade que não foi instituída por Deus. Nem que seja para ensinar o povo, tá? Por que que faraó, quando o povo estava lá no Egito, o faraó era o faraó. Ele era uma autoridade instituída por Deus. Por que que ele foi mal? Por que que ele estava oprimindo? Porque Deus precisava tirar o povo de lá. Deus queria tirar o povo de lá e levar para a terra prometida. O povo estava confortável lá. Então, o que que aconteceu? Deus levantou um tirano. Para quê? Para fazer o povo sair de lá. Se tivesse tudo bem, talvez o povo tinha ficado lá no Egito mais 400 anos, né? Então, o que que acontece? As autoridades são instituídas por Deus. Vamos ter em mente, Deus nunca perdeu o controle. Então, desde o seu chefe no seu serviço, o seu professor e diretor da sua escola, do condomínio lá, esqueci como é que chama, o síndico do condomínio, ou os nossos prefeitos, os nossos governantes, mesmo sem, contra a nossa vontade. Se Deus não, não, perdeu o controle. Se essas autoridades estão lá, foi pela permissão de Deus. Muitas vezes, é para tratar o nosso caráter. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? É muito fácil você treinar a sua sujeição com uma autoridade que você concorda. Então, suponhamos que a Cássia, ela é minha líder, e eu concordo com tudo que ela está falando, a minha submissão não vai ser treinada. Porque eu concordo com tudo que ela fala, eu vou bater palma. Agora, eu ser submissa a uma autoridade que sabe menos do que eu, uma autoridade que eu não concordo, e mesmo assim eu serei submissa, isso é eu que estou sendo tratada. E um dia eu lembro que eu cheguei para um pastor e falei assim, eu acho que eu já aprendi a lição. Ele falou, por quê? Porque finalmente eu achei um pastor que eu concordo. E Deus quiser falar, ainda bem. Então, o negócio é bem por aí. Muitas vezes, se você está numa situação que a sua autoridade, tá? Ela, você vai orar por ela, você vai continuar fazendo a coisa certa de acordo com a Bíblia, mas vai entender que de repente Deus está tratando ela e de repente Deus está tratando você, aprender a ser sujeito à autoridade, a ser sujeito às leis. Então, eu vou contar para vocês uma coisa que eu já contei, e assim, acho que só a Cássia e a Jô que vão entender direito isso que eu vou contar. Para ir na casa da minha mãe, tinha uma pista e que a gente, eu ia almoçar com ela no domingo, todo domingo, e ali era vazia a pista, né? E eu pegava e entrava direto. Até um dia que estava, e eu certo, era fazer o balãozinho, né? E eu passava direto porque nunca tinha carro e um dia Deus falou para mim, se você é incapaz de seguir uma simples lei de trânsito, como você vai ensinar a sua filha a seguir a palavra de Deus? Decidi em diante, podia não ter nenhum carro lá, e eu fazia o balãozinho. Então, o que acontece? Se você não consegue ser submisso a uma autoridade que você conhece, como você vai ser submisso à autoridade de Deus que você não está vendo, tá? Então, é um exercício. Então, se a gente tiver em mente que nenhuma autoridade, mesmo que eu não concorde, mesmo que seja o enviado do capeta, mesmo que seja, não importa, foi eleito, está lá, eu tenho que ser sujeito à autoridade. O que ele mandou? Mandou pagar imposto, vamos pagar imposto, tá? Lógico que desde quando não bate em conflito com a palavra de Deus. Então, é assim, na Argentina foi aprovado o aborto, então agora eu vou abortar porque na Argentina pode, né? Não. Então, agora eu estou num... Como Abraão tinha várias mulheres, então agora eu vou aceitar a bigamia porque Abraão tinha várias mulheres. Isso era de cada cultura, tá? E Deus fez uma mulher para cada homem, tá? Porque senão Adão tinha 400 mulheres, no entanto, Deus fez erva para ele. Então, o projeto de família de Deus era casamento único, tá? Bom, vamos lá. Pergunta oito. Qual a consequência em desobedecer a autoridade? Uuuuuh! De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à adernação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ah, então quer dizer que se eu for rebelde contra a minha autoridade, eu vou trazer o que sobre mim? Condenação. Olha que profundo que é isso. Isso é a regra de vida, tá? Aprendendo a viver. Ok, essa é a pergunta oito. Pergunta nove. Vamos lá. Como agir na prática em relação às autoridades? Agir na prática. Então, vamos lá. Aqui o texto diz o seguinte. Por que os magistrados não são para temor quando faz o bem e sim para que faz o mal? As leis, tá? As leis duras, geralmente, é ruim pra quem tá infringindo, tá bom? Então, o que acontece? Obedecer sempre, desde que não entre em conflito com a palavra de Deus. Essa é a nossa função em relação à autoridade, tá? Pergunta nove. Pergunta dez. Qual o ensino prático? Os versos seis e sete nos ensinam. Vamos lá. Seis e sete diz o seguinte. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que eles é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Tá? Então, o que que é? Jesus pagava imposto, tá? Esqueceram? Que Jesus um dia veio. Pô, mestre, mas é aí? Então, que ele tem que pagar o imposto do templo? O que que ele falou? Pedro, vai lá, busca um peixe e o dinheiro que tá lá vai pagar o meu e o teu, tá? Então, ele estava ensinando que você paga o imposto com fruto do seu trabalho, tá bom? Isso é o que tava escrito lá, ok? Então, aqui o que tá dizendo? Ordem pra ter uma vida tranquila. Pague os impostos, pague a todos o que é devido. Então, é assim. Eu vou fazer um serviço? Ah, mas isso não dá. Quanto é? É tanto. Ah, mas eu não posso pagar. Ok, é demais pra mim. Tudo bem. Não, eu vou fazer e dou calote na pessoa, tá? Ah, mas eu acho que ela tá cobrando caro. Pois é. O que é tratado não é caro. Se combinou antes, não deva nada pra ninguém, tá? E aí... Não, mas eu estou num ponto que eu tô com uma dívida tremenda. Ok. Quando eu fiz curso de teologia, uma das matérias, as primeiras, era administração do tempo e tava ensinando administração financeira, tá? Primeiro ponto. Primeiro ponto que nós vamos falar, acho que eu vou fazer um estudo, uma vez, só sobre isso, que é a história do dízimo. Dízimo não é oferta, dízimo não é semente. Dízimo é dízimo. O dízimo vai fazer, o seu dinheiro dá pra pagar as contas. Ponto final. O dízimo você não dá do que sobra. Você tem que tirar primeiro. É a primícia. Por quê? Você separando o dízimo dali, você vai abençoar o dinheiro que vai entrar. Hello? Mas a gente vai fazer um estudo bem profundo sobre isso ainda, tá? Então... Ah, mas eu tenho muitas dívidas. Ok. Então, Afon, vou dar uma receitinha rápida aqui sobre isso, tá? O que você vai fazer? Relaciona num papel tudo que você deve e você vai pagando as dívidas menores. É, porque se você não tem dinheiro, vai pagar as dívidas menores, é mais fácil, tá? Mas, ou então, chega em quem você deve e abre o jogo. E fala, ó, seguinte, tô devendo, devo, não nego, pagarei quando puder. Mas não dê de louco e não passe a perna no outro, porque você pensa que você tá deixando de pagar aqui e você vai sofrer lá pra frente, tá? Então, você quer ser abençoado financeiramente? Tenha uma vida íntegra, tenha integridade com o dinheiro, tá? E dinheiro é a última coisa a se converter, sabia? que é o bolso. O bolso é o último órgão da pessoa a aceitar Jesus, porque fala de tudo, se falou em bolso, para por aí. E acho que não é assim, a vida tem que ser completa, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, qual é a resposta? A resposta da pergunta 10, pagar os tributos, impostos e dívidas, tá? Vamos lá. Pergunta 11. A Ana entrou. Aí, tá chegando em casa, correr, né, Ana? Qual é a única coisa que nós podemos dever aos outros? Romanos 13, versículo 8, eu amo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns ao outro, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei, tá? O que é que nós temos que dever para o outro? Só o amor. Só o amor. Ai, caça, não vou poder te pagar, mas te devo 10, ok. Hoje eu saí só um, eu te dou um. Não é aquela história assim, ah, quem deve 10, deve 11? Não, isso não funciona. Chega e fala, ó, tô te devendo, sei, mas eu vou te pagando. Deva só o amor. O amor é a única coisa que nunca é demais. E você pode ver que desde o evangelho, as palavras de Jesus, as palavras de João, que conviveu com Jesus, e o resumo dos ensinos de Paulo, é sempre girar em torno do amor, tá? Então você vai ver que o final desse nosso estudo aqui, agora, então, ele já fala, é na pergunta 11, a única coisa que devemos dever aos outros é o amor. E agora, a pergunta número 12 é muito legal. Qual é o segredo para cumprir a lei? Tá no verso 9 e 10. Qual é o segredo para você cumprir toda a lei? É o amor. Olha, que coisa. Ah, mas isso é muito óbvio, é clichê? Não, então vamos lá. Nós aprendemos isso lá nos 10 mandamentos. Vamos lá. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se alguém, algum, se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, não pratica o mal contra o próximo, de sorte, que o cumprimento da lei é o amor. Então, vamos ver. Se você pegar os 10 mandamentos, os 4 primeiros é do relacionamento de você com Deus. Amarás, não terás o Deus diante de mim, não tomar o nome de Deus em vão, ter um dia para adorar, tudo isso é amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, tá? Ok. Os outros, que é para os mandamentos de você com o próximo, que são os outros seis, resume no amor. Se você ama, você não mata. Se você ama, você não mente. Se você ama, você não passa a perna. Se você ama, você não deseja o mal. Se você ama, você só quer o bem. Hello. Então, Paulo resume aqui, também, todo o ensino, gente, todo o ensino. Então, nós vimos Jesus falando, nós vimos João falando, agora nós vemos Paulo falando. O resumo de tudo é o amor. Se você amar o próximo, você não vai dar o calote no próximo. Você não vai roubar do próximo. Você não vai passar a perna no próximo, tá? Então, o que que você tem que fazer? Resumindo, tá? No começo do mês, no mês passado, nós vimos, né? Hoje, em meu passo, o que faria Jesus? Hoje nós vamos falar, como Jesus faria? Então, eu digo pra vocês, todas as atitudes, hoje, com as pessoas, eu tô mostrando o amor, tá? Eu tô mostrando o amor pro meu irmão, ok? Pergunta doze. Podemos protelar o nosso processo de santificação por quê? Isso é o capítulo treze. O último bloquinho. Eu vou ler. Ah, eu vou ter que ler. Tem muita gente que diz o seguinte. Ah, eu vou curtir minha vida hoje e quando eu ficar velha eu vou pensar em Deus, tá? Ah, mas eu tô jovem ainda, eu sou atleta, não sei o quê. Ok, né? Tem muito jovem morrendo, Jesus pode voltar. Ah, então você pode protelar o seu processo de santificação? E se você perdeu o tempo? E olha o que Paulo fala aqui. E digo isso para que, para vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio crermos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras da trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, não em bebedice, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas nem em ciúmes, revestivos o Senhor Jesus Cristo e nada de espanhais para a carne no tocante às concupiscências. Isso é o quê? É voltando no começo do nosso estudo que diz o seguinte, rogo-o, pois, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Então, o nosso estudo começa e termina com a mesma mensagem. O dia está próximo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a minha conduta. Então, é assim, hoje eu tenho que estar um pouco mais santificada do que eu estive ontem e amanhã eu tenho que estar mais do que hoje. o que é da sua vida que precisa ser tirado. Até a meia-noite ainda tem umas horas, para cada um é um tempo diferente. O que você pode tirar da sua vida que está entupindo o canudinho, né? Só sorte, sabe o que é isso? Entupir o canudinho. O que é que tem lá que eu posso tirar? O que é que está atrapalhando o meu corpo de ser um culto racional para o Senhor? O que é que hoje eu posso tirar? Eu posso me libertar disso para que Deus olhe lá de cima e fale assim, essa é minha garota. Então, o que nós temos que pensar hoje, o que que Paulo está nos chamando? Ele está ensinando, o estudo de hoje é muito legal, ele ensina a vida prática, como se posicionar com o outro, como nos posicionar com autoridades, tá? Em frente às autoridades, elas sendo boas ou não, não importa, não importa. Não permita que a atitude do outro transforme o seu caráter, não permita que o amor fique em segundo plano, não permita que jamais, jamais você passe um dia sem subir um degrau a mais no processo de santificação. E é assim que a gente termina o estudo de hoje, pensando nisso, o que eu posso mudar hoje? E que a nossa oração de manhã, antes de abrir os olhos, seja isso. Senhor, mostra pra mim o que que eu posso melhorar a ser uma pessoa melhor pra poder transparecer no meu rosto a beleza de Cristo. Tá bom, meninas? Amém?